. O Norton Internet Security está pronto para acabar com esta dúvida durante a sua experiência online, lhe dando proteção avançada que permite a você fazer o que deseja online, protegendo você dos mais diversos tipos de ameaças da internet. Isso começa com 5 camadas exclusivas e monitoramento de ameaças 24 horas por dia que você recebe com o Norton Antivírus, que o mantém protegido dos mais complicados e mais atuais vírus e spyware. Mas o Norton Internet Security vai além, criando um ambiente seguro para suas diversas atividades online. Assim, você não vai mais precisar se preocupar com fraudes ou em ter a sua identidade ou suas informações roubadas. O Norton Internet Security automaticamente verifica os seus e-mails e mensagens instantâneas para ver se estão infectados. Assim, você não corre o risco de passar acidentalmente ameaças para seus contatos. Evita que criminosos espionem seu computador e roubem suas informações pessoais com inteligente firewall bidirecional. Bloqueia falsos websites, aplicativos e outras ameaças muito antes de eles invadirem seu computador. E verifica o seu Facebook, procurando links e downloads suspeitos. O Norton Internet Security também ajuda a proteger seus filhos com o controle dos pais, onde você pode acompanhar tudo o que seus filhos fazem na internet e bloquear websites que podem colocá-los em risco. E se você ainda está pensando em atualizar seu Windows para a versão Windows 8, pode usar a performance do Norton para tornar seu Windows 8 mais rápido e sua experiência mais segura. Por último, o Norton Internet Security vem com a facilidade de acesso à nuvem, o que torna simples tarefas como atualizações, renovações ou instalações dos produtos Norton em todos os seus computadores. Confira o Norton Internet Security hoje e receba a proteção avançada que você precisa para proteger sua vida digital e faça o que desejar online enquanto usa o seu PC.